então o pessoal me pediu para gravar para ensinar né essa música aqui do nirvana legal para caramba smell like team spirits então chega mais aí que eu vou ensinar no detalhe né como fazer esse riff aqui que é muito legal ele não é muito difícil mas tem um macete os detalhes primeiramente eu vou ensinar para você os acordes da música tá são quatro acordes só é bem simples olha só você vai vir aqui primeiro com o dedo 1 na primeira casa vai vir com o dedo 3 na corda de baixo aqui e o dedo 4 aqui embaixo esse formatinho grava aí porque vai ser todos esses acordes assim logo depois nós vamos abaixar todos os dedos aqui que é o segundo acorde então o primeiro acorde aqui o segundo acorde aqui depois nós vamos fazer uma viagem até a quarta casa com o mesmo formatinho dos dedos 1 3 e 4 em cima e descer de novo pronto esse é o riff ó beleza agora eu vou ensinar para você como fazer essa batida tá então vamos começar aqui nesse acorde ó e a batida vai ser o seguinte baixo cima baixo tá bom aí agora agora você vai em vez de apertar a corda você vai soltar um pouquinho aqui só encostar para fazer esse efeito abafado ó baixo cima baixo cima esse abafado e aí você vai descer ó pro acorde de baixo para fazer baixo cima ó de novo bem lento ó de novo bem lento ó afastou os dedos ok depois que a gente vai fazer você vai dar uma abafada assim ó e vai fazer o salto para a quarta casa ó e vai vir para cá ó e aí vai repetir igual lá ó então olha bem lentamente agora só na mão direita para você perceber aqui ó agora vou fazer o riff todo com a distorção aqui para você ver como que é exatamente dessa forma é isso aí se você curtiu é não esquece de deixar seu like comenta aí compartilha com a galera beleza valeu demais tamo junto e aí